Olá! Salve Maria Imaculada! Vim aqui gravar esse vídeo rapidinho para poder dizer que está tudo bem aqui em casa. Trouxe Jesus na cruz para nos lembrar que nós precisamos abraçar a nossa cruz todos os dias. Nós nos mudamos recentemente e olha, a primeira semana é complicada, muito difícil, né? Mas vencemos, as coisas estão praticamente todas no lugar, né? Faltam alguns detalhes e tudo mais. Mas assim, as crianças saíram da rotina e aí a gente vai se adaptando conforme a gente consegue, né? Dizer que a gente está muito feliz, né? Um lugar bem maior, né? A gente morava em apartamento, agora estamos numa casa que tem quintal, né? As crianças plantaram bananeira com o Eric, eu já plantei florzinha com minha filha num jardinzinho que a gente vai montar aos poucos, assim. E tem rede, né? Para balançar, tem uma área grande para eles correrem. Está todo mundo muito feliz. E assim, eu fiquei pensando, lembrando do tempo que eu e o Eric ficávamos rezando, né? Esperando por tudo isso que a gente está vivendo agora. E assim, me veio no coração algo, assim, especial de lembrar que Deus é bom. Deus é sempre bom. Não importa o momento que você esteja vivendo, né? Talvez você não recebeu ainda aquilo que você pede. Nós esperamos por 10 anos os nossos filhos. Talvez você não recebeu ainda. Talvez você esteja no momento da cruz, onde você se sente sozinho, né? Onde Jesus disse, Pai, por que me abandonastes? Talvez você esteja nesse momento de dizer, Pai, por que me abandonastes? Mas olha, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então tenha fé, acredite. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de nenhum de nós. Ele conta todas as nossas lágrimas. E tudo aquilo que a gente rezou e esperou, Deus tem nos dado, em abundância, tantos frutos. Dizer que é fácil não é. Criar filhos não é fácil. Educar na fé não é fácil. Principalmente quem quer educar na fé. Como é difícil. Quantas barreiras, quantas coisas. Mas, quantos frutos também nós temos colhido nessa parte. De educar as crianças. Às vezes as pessoas perguntam, Ah, Bruna, mas como que você faz pra ensinar? Olha, é uma luta. É uma luta. Não pense você que os meus cinco são anjinhos que rezam ajoelhados, o terço, quietinhos. Não, aqui em casa é igual aí na sua casa. Eu tô ali rezando, um começa a pular, vamos concentrar, respeita, vamos rezar. Então, assim, é chamando, é ensinando. É uma construção diária. Não é fácil mesmo. Mas não é pra ser fácil. Porque tudo aquilo que vale muito, custa muito. Então, nos custa muito ensinar essas cinco almas. Você aí na sua casa ensinar os seus filhos. O caminho da santidade nos custa muito. Mas você saber que você está vivendo, ou pelo menos tentando, dando o seu melhor, buscando viver aquilo que Jesus ensinou, isso te dá uma paz de consciência, de espírito, que nada no mundo pode comprar. Nada. Esse momento de pandemia que a gente tá vivendo, as pessoas desesperadas, com medo de tudo, a gente não precisa ter medo. Quem tem Deus tem tudo. Você não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo. A gente tem que fazer o que depende de nós. Mas, a nossa vida estando entregue, Deus sendo o centro da nossa vida, tudo a gente tem. Quem a Deus tem, nada lhe falta. E não falta mesmo. Não falta mesmo. Então, é isso que eu quis trazer esse vídeo pra dizer a você. Fique firme. Abraça a sua cruz. E Deus te dará tudo em acréscimo. Coloque Deus no centro e tudo virá por acréscimo. E hoje, na nossa vida, tudo veio por acréscimo. E assim, Deus vai mostrando os caminhos. Deus está conosco e através de Nossa Senhora. Eu falo, Nossa Senhora foi que nos cobriu com o manto. Desde o início, depois que eu me consagrei, quantas coisas mudaram. A modéstia na minha vida, tantas coisas foram mudando. O meu jeito de pensar, o meu jeito de ser, tem muito ainda que mudar, muito ainda que crescer. Mas, agradeço a Deus por eu um dia ter dito sim me consagrado. Aqui no meu canal tem um curso completo de consagração. que era vendido antes e eu coloquei aqui gratuitamente para todos que quiserem, com uma linguagem muito simples, para pessoas simples que às vezes acham complexo demais, pode se consagrar. Eu vou deixar o link do curso completo aqui embaixo para você fazer, enviar para mais pessoas. Estamos chegando a quase 60 mil inscritos aqui no canal. Quem diria, há praticamente cinco anos que chegaria a esse tanto de pessoas que estão aqui acompanhando, compartilhando das alegrias, das tristezas, acompanhando a nossa história de espera. Então, tudo isso é motivo de alegria. Quero continuar aqui compartilhando muitas coisas com vocês. E em breve, com a graça de Deus, mostrar, apresentar para vocês cada um dos nossos cinco tesouros que nós esperamos por tanto tempo. se você está chegando aqui agora, nós adotamos cinco crianças, cinco irmãos que chegaram todas de uma vez. Eu falo que são os nossos quíntuplos, que chegaram todos de uma vez. Então, é isso. Um beijo para vocês, que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Deixa aqui embaixo alguma sugestão de vídeo que você queira ver aqui, tá bom? E não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal também, que isso ajuda muito. esse trabalho de evangelização que é feito aqui, tá bom? Um beijo para vocês. Salve Maria Imaculada!